Hoje é quarta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador E hoje tem o oitavo encontro de carros antigos de São Sebastião do Caí Aqui no Rio Grande do Sul É um encontro bem tradicional que já acontece todo ano Que junta muito carro bonito Então eu estou indo para lá agora Vamos comigo? Partiu? Acabei de chegar e só para vocês terem uma ideia do nível do evento Se liga na fila E isso que eu cheguei aqui, acho que já são umas 10, 10 e meia O evento começou a abrir os portões, se não me engano, às 9 e meia Olha só, tem fila até lá no fundo Sério, eu passei pela fila ali e tem muito carro lindo, galera Vamos entrar no evento ali e vou fazer algumas imagens para vocês Bora! Tá bom 250S para vocês, hein? Serinho, nunca tinha vindo aqui, eu estou perdido de tanto carro que tem Olha, tem carro até lã no fundo lá Não sei nem por onde eu começo Bonitinho esse carmanguinho Olha só, o Opala Cupay está para venda, cara Nem gosto, né? Só que pelo preço deve ser 4 cilindros Vamos ver se diz aqui, 4 cilindros 4 cilindros, Opala 4 cilindros é meio broxante, né? Mas está bem bonito isso aqui Olha esse golzinho, que coisa linda com essas rodas Mano, sério, casou demais com essas rodas aí Essas rodas aí no Voyage Aí ia ficar maneiro, hein? O que vocês acham? Comentem aí, procuram uma rodinha dela para rodar na Voyage Olha só, olha atrás como é que ficou, bem taludinha Olha só o interiorzinho, hein? Impecável Muito lindo, muito lindo mesmo Parabéns para o dono, hein? Falando em Voyage, nem tinha visto aqui do lado do golzinho Tem um Voyage LS também, igual o meu E essa cor Deixa eu chegar mais para cá Galera, é essa cor, ó Se liguem, é essa cor que eu quero colocar no meu Que essa é a cor original que estava no meu E alguém pintou com aquele bordô muito feio lá Então eu quero botar esse vermelho de novo Olha só que lindo que é esse vermelho Muito mais bonito que aquele bordô que está no carro Se tudo der certo e o carro funcionar Em breve eu vou estar pintando o carro dessa cor Fiquem ligados, hein? Para a galera aí, cheveteiros de plantão Tem vários aqui, ó Eu acho chevete um carro tri Gostaria de ter um desse aqui Para fazer um carro de drift Alguma coisa assim Mas o que me encanta mesmo é o tubarãozinho Isso sim, olha só Um chevete desse aí me servia Na real eu queria ter, ó Um desse aqui para fazer drift E um desse aqui Para guardar assim para exposição Dá só uma baixadinha nele de leve Esse aí deve estar com suspensão a ar Olha Os dois aí, ó Tem vaga Tem vaga na garagem Se liga nesse mavecão Olha o tamanho do blower do bicho, cara Você é louco, mano Parabéns, hein? Queria eu dar uma voltinha num carro desse Mas deve ser Cara, deve ser muito animal Muito animal Show Olha aí o que eu achei também aqui, galera Para a GLS Para a GLS E os mesmos acessórios do Voyage E, ó A cor De novo, a cor Olha que linda essa cor Ó, essa aqui está de tristep Interiorzinho Igual, igual Igual do meu Voyage Só os bancos Pena que o meu não veio com esses bancos Esses bancos são muito lindos E essa aqui está muito inteira, hein? Ó, parabéns para o dono também Olha só o tamanho da traseira desse Thunderbird Deve ter uns dois metros de largura Se liga Vamos ali dar uma olhadinha nele Thunderbird Olha só Olha só, cara Não é um banco É um sofá Bah, tem muito carro Vou pedir desculpa para vocês Eu não vou conseguir mostrar tudo Vai ter fotos lá na minha página do Facebook LB Fotografia Automotiva Quem quiser olhar Dá uma olhada lá Descortinho XR3 Cara, esse carro é curto demais também Isso aqui é conversível, hein? Ah, os anos 90 Corcelzinho Chevetinho Tubarão Ó, outro carro que me agrada Passat Olha esse Opala, cara Seis cilindros pelo jeito, hein? Com tetinho de vinil Ai, minha carteira Olha aqui Mais Opala Coupé Cara, Opala Coupé Eu sou apaixonado Qualquer ano Sendo duas portas Para mim Olha isso aqui As coisas mais lindas Para mim Esse aqui é o setup perfeito, ó Seis cilindros Rodinha Preta Olha, não mudaria mais nada Nesse carro Tetinho de vinil Vamos dar uma olhada aqui Olha só Tetinho de vinil Fino, fino Muito fino esse Opala aqui, hein? Olha só Olha o tamanho Olha o tamanho de escape, cara Isso aqui deve ter um ronco Muito foda, cara Mais Opala aqui Passat TS ali Olha só esse Ford aqui Não conheço Eu creio que pela grade Pelo estilo Meu estilo S-Line Deve ser 50 e poucos Tem um motorzinho ali V8 Flathead E tem pouca buzinha Nesse carro, hein? Mas está bem bonito Bem bonitinho mesmo Mais Voyage LS Cara, nunca vi Tanto Voyage LS na minha vida Esse aqui já é um tom de verde Já Bem bonito Bem bonito Parabéns para o dono Que preservou uma relíquia dessa Galera, olha só o meu caminho Cara, nunca tinha visto uma pessoalmente Não é um carro que me agrada Mas olha Visualmente Vendo pessoalmente Ela é bem bonita, hein? Na real O que eu queria mesmo Estava ali embaixo do capô Estava aqui no estacionamento Ali pro lado Olha o que eu vi Mustang Shelby GT500 Puta que pariu Olha isso Meu Deus Esse carro é meu sonho De consumo absoluto Lindo, lindo demais Acabei de vir aqui no carro Pegar a pilha Que a minha acabou E olha só, galera Acreditem 11 horas já passadas E ainda tem fila pra entrar E lá dentro Tem muito, muito carro Lindo Segura aí Para os amantes A Volkswagen Golf GTI E esse aí Tá bonito, galera Serinho Muito bem conservado Sonho de muito jovem Dos anos 90, né? Falando em Gol Tem Gol GTS aí pra vocês Aqui Mais um GTS Do último modelo que saiu É muito carro, galera Muito carro mesmo Olha aí Os apala cupê Com tetinho de vinil Sério Eu tenho tanto sonho de consumo Se falando em carro Que eu acho que eu tinha que ter Uns três galpões Pra poder guardar tudo Olha aí Olha o que tem aqui Uma F100 V8 Dodge É carro pra todo lado É carro que não acaba mais Falar pra vocês, hein? Eu vou em muito encontro de carro antigo E eu nunca vi tanto Opala lindo na minha vida, cara Sério Olha ali Olha esse aqui Tem caravan aqui também Comodoro Diplomata Ali Passat Mais pra cá Sério, galera Deve ter aqui no mínimo Só nesse techeio aqui Uns 20 opala E caravan pra mais Cara, olha isso Que bizarro, meu Ali diz Bugatti Mas aqui eu tô vendo Um quadro de Fusca Não vou falar bobagem aqui Então só vou mostrar pra vocês Acho que isso aqui Alguém fez um Sei lá Isso aqui deve ser um protótipo De Bugatti Eu acho uma réplica Não sei Mas ficou maneiro Aí outro carro que eu queria ter muito em casa Chevrolet 3100 Esse carro aqui, olha Rebaixadinho Com as rodinhas original Nessa cor aí tá legal Eu só tiraria essas rodas aí Mas esse carro é outro Que tem vaga na garagem Com toda certeza Muito lindo Se liga só Essa truquezinha Dodge Pela palaca ali Diz 1951 Não sei Nunca vi esse carro na vida Mas cara Nesse estilo Que ela tá assim Tipo Cara, pensa quantos anos Levou pra essa pintura Ficar assim, cara Aí vocês vão dizer Que vale a pena pintar esse carro Eu acho que tá lindo assim Isso São Histórias Isso aí Cada marca nesse carro É uma história Olha só O motorzinho Deve ser original Maneiro A única coisa que eu ia fazer Eu ia rebaixar, viu Ia ficar da hora Ali ó Olha só Se liga Aqui ano é 59 Olha essa pintura Não Sério mesmo Se liga Olha a qualidade Dessa pintura Olha esse interior Que coisa absurda De lindo Tamanho desse carro É É Troço absurdo Olha só Nem cabe na câmera direito quase Mais carro ali Mais carro pra lá Galera Acho que eu vou Dar umas 50 voltas aqui Não vou conseguir ver Todos os carros que tem aqui Galera Olha só o que tem aqui O novo Volkswagen T-Cross Olha só o interior Que coisa linda Muito bem acabado Olha só o painel com esse detalhe aqui O somzinho da Beats Deve ser bom pra caramba Parece ser bem espaçoso aqui atrás Bonito, hein? Gostei Landau V8 Antigamente Tipo uns 10 anos atrás A forma mais barata De você ter um V8 Era comprar um Landau Uma vez eu vi um Landau Por 20 mil reais inteiro Lá onde eu morava E infelizmente Eu não tinha o valor Pra comprar naquela época Eu era jovem Não tinha dinheiro Se hoje me aparece Um Landau V8 Por 20 mil Eu vendo o Polo na hora E compro sem nem pensar E aqui Mais um Opala Esse Opala laranja Eu acho lindo Demais Olha aí Tem outro Opala ali Esse Opala aqui Depois se o cara abrir o capô Eu vou mostrar pra vocês Ele é aspiradinho Se não me engano Ele tem tripla Weber Faz tempo que eu não vi esse carro aqui Mas é um carro que foi muito bem preparado também Olha essa picapinha Chevrolet Passei aqui Antes eu não mostrei pra vocês Motorzinho V8 Cara Um motor desse na Stylane É meu sonho de consumo Esse aqui deve ser um 350 Eu acho Olha aí Interiorzinho Olha só É muito lindo Esse carro Cara Essas picapes Antigas são demais Demais Eu ainda prefiro Um pouquinho mais nova Lá pra usar os 150 Mas essa aqui tá E aqui Você já vê aí Um Gol GTI Muita diversidade de carro Evento bom é assim Olha o motor desse Chevrolet Absurdo Olha isso Coisa linda Feito no capricho E é o motorzinho Original de Chevrolet Normalmente quem tem Chevrolet Vai fazer preparação Bota a pena E o cara fez uma preparação No motor mesmo Original de Chevrolet Turbão FuelTech Ó Tá de parabéns Olha só esse Charger AIT Se liga Olha o tamanho Das rodas Olha isso Cara Olha isso Meu E se tiver o SS Aqui galera É um carro lindo demais Esse carro Já passou Eu já vi ele Em vários encontros Já Uma época Ele tava sendo vendido Por 150 mil reais Depois uma outra loja Comprou e botou ali Por 250 mil reais O cara que comprou Esse carro O cara tem grana Mas olha só É um carro lindo demais O acabamento dele Assim ó É impecável Impecável O interior vermelho Dele é uma coisa Absurda de linda Muito absurdo Ai meu coração Olha o que eu acho Aqui ó Um golzinho Deve ser 88 Também Mesmo ano do Voyage 89 Por aí Olha só Isso aqui tá injetado Turbão injetado Imagina fazer isso Aí no Voyage Voyage todo ratão Com motorzinho Turbo assim Injetado Ia ficar muito louco Mas também Pensa na grana Pra fazer um projetinho Desse né Acho que tá fora Do nosso orçamento Tem que ir Obrigado por assistir. 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 Obrigado.